Música Em entrevista ao canal Desimpedidos, Rodrigo, que atualmente atua no Real Madrid, foi questionado sobre um possível retorno ao futebol brasileiro, mas apesar de deixar clara a sua prioridade para o time em que iniciou a carreira, optou por não fechar as portas, nem mesmo em rivais como o São Paulo, onde chegou a jogar na base. Jogaria, não vou mentir não, claro que se eu fosse voltar para o Brasil, minha preferência seria o Santos, mas caso não tivesse como voltar para o Santos e o São Paulo viesse, jogaria sim, disse. Apesar disso, o eventual retorno de Rodrigo ao Brasil deve demorar um bom tempo. Com apenas 22 anos, ele deve seguir como estrela do Real Madrid por um longo período. Rames Rodrigues é o novo jogador de São Paulo. O colombiano de 32 anos assinou o contrato válido até o meio de 2025. Destaque da Copa do Mundo em 2014 e com passagens por clubes como o Porto, Real Madrid e Bahia de Munique no currículo, o jogador chega ao São Paulo após atuar no futebol grego, onde defendeu o Olympiacos na última temporada. A coleção de títulos do Crack inclui dois mundiais de clubes e duas liga dos campeões da Europa, além de diversas premiações individuais. Estou feliz, é uma oportunidade muito grande para mim e minha família. É uma fase nova na minha vida. Estou muito feliz e com muitas sensações boas. Sou um cara que gosta de jogar em time grande e o São Paulo é um time grande. Rames vai atuar pela primeira vez em um clube do Brasil, mas o país já tem espaço marcado em sua trajetória. Em 2014, ele liderou a seleção colombiana na melhor campanha do país em Copa do Mundo, caindo diante dos anfitriões nas quartas de final. O novo São Paulino foi o artilheiro daquele Mundial com seis gols e cinco partidas, incluindo o que lhe valeu o prêmio Puskas de gol mais bonito daquele ano. O jogador deve ter o primeiro contato com a torcida de São Paulo neste domingo diante do Bahia, no Morumbi. O Zenit da Rússia abriu conversas pela contratação do volante Rodrigo Nestor, mas o São Paulo dificultou a saída. Hoje, as tratativas estão emperradas, como soube a gol. Os russos não chegaram a falar em valores no início das conversas sobre a situação do jogador de 22 anos. A direção São Paulino não está disposta a negociar o jovem atleta nesse mercado da bola. A exigência é que seja paga a multa recisória avaliada entre 40 e 50 milhões de euros. O São Paulo prometeu ao técnico Dorival que seguraria as saídas nessa janela de transferências. Não há interesse em negociar atletas do atual elenco por pedido do técnico. O volante renovou o contrato com o São Paulo e o novo contrato é válido até o começo de 2028. A expectativa é de transformá-lo em uma das maiores vendas da atual gestão. Por isso, o São Paulo não deseja liberá-lo por um valor baixo. Rodrigo Nestor é tratado como um dos principais nomes do elenco comandado por Dorival nessa temporada. Ele disputou 35 partidas em 2023. No período, anotou um gol e deu cinco assistências.